Vai cantar aulas! Vai! Vai, 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 vai! 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 Eu pedi a estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando os olhinhos choram e choram No mundo além de ferida No entanto cedo sofre por amor No entanto cedo sofre por amor Quem vê assim solitente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é tudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando os olhinhos choram e choram No mundo além de ferida No entanto cedo sofre por amor Ai, 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 ai Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Ah, já o sol é. Isso é só na internet, hein? Só mais. Não é, não é. Não é rompo ou não?